Quer ver? Olha lá, ó. Olha ali, tofinha, ó. É, você quer ver como é? É bonita. Cadê que ela agarrou no meu braço, assim? Estamos aqui com... Peixe da Tia Eli, qual é o nome dele? Não, porque a cara dela tá pra minha cara. Não gosto de ficar com... Não pôs nomes ainda, acabou de nascer. Olha lá, ó. Aqui é a comida dele. Bonita, né? Demais. Essa foto ficou boa, essa foto. Deixa eu pensar no modo. Olha lá. Ai, Nayara. Aqui é a Nayara. Eu tô com a minha foto no meu Facebook que eu tirei lá com as cobrinhas. Olha lá, Nayara com a mãe dela no cobre. E o pai dele tava... O pai dela tava da casa do chapéu. E aí, curiscar. Deu, mãe? Eita, essa cobre é bonita, hein? Demais. A mãe também pegou um... A mãe também pegou um... Não é tão frio. Tá claro. Um peixinho... E aí, você... De qualquer um, né? A mãe pegou uma gama e... A mãe pegou uma gama... E a mãe pegou um beta. Ô! Ó! Peraí. Peraí. Não deu? Não, pode ligar e ligar de novo. Peraí. 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 Que o negócio desse aí dele? Aí, deu vinho, vai. É um negócio desse. Tu é, é planta opática. Tu é. Serve de vaso. É bonitinho, bicho. Eu tenho uma bonitinha aqui de vaso mesmo.